Não, então deixa o Coringa te dar cachaça, só que é varã, só que é mel, é cachaça. Só que é mamão, só que é mel, tá chegando, é fácil, fabricar papel. Que é mamão, que é mal que toque as ideias, vagabundo não quer a colmeia. Corta, pega a visão e estimula o que eu falo, boca na mazona, vira o viado. Ô nada, ô nada, ô nada, ô nada, ô nada, ô nada. Menos de Remis, Tialdo, topo de cinco segundos, Tialdo, Tinaldo, quis dar um bom, Tialbo. Ai caralho, mamãe gosta, cadê o... Mano, sabe que assim é muito mais fácil de fazer live mano, quando você se apavora, a gente bolou um roteirinho que eu tipo assim, ficava fazendo perguntas e os caralho, e agora não conseguia fazer nenhum, eu to só rindo aqui mano. Não, por entreterimento irmão, boca do lado ainda. E você tá virado? Você junto. Tá virado tu pai? Tá virado? Eu tô virado. De sono? De sono. Aí tu não dormiu não? Não, mas agora eu perdi meu sono. Mas tu não dormiu por quê pai? Tá vindo uma parte de parceiro aí pra não fazer salada aqui. Tu não dormiu por quê? Chava um tanto de gente mano. Eu sei. Você não dormiu por quê pai? Porque é muito trampo irmão, fui gravar o Rodrigo Faro, ontem gravei cá na Castela, saí e gravei com o Daniel, depois fui gravar com o Ariel, cheguei em casa, dormi três horas, acordei, fui pro Rodrigo Faro, do Rodrigo Faro vim direto pra cá, tá ligado? Como que dorme chefe? É verdade. Eu tô pra caralho, eu acordei quase toda tarde hoje. Ontem foi meu dia de punheta, não pode falar esse nome né? Pode ser. Não tem o quê? Quebrou. Muito. Nossa. Ontem foi papo de sete né? Meu Deus. Que isso? É o dia da quebração. Quase que é de seu filho aí pai? Ô filho, o que que é de seu filho aí? Você fala na live você nem deixa, quem consegue dar pro seu filho rapaz aí? Ô filho, pode parar de ser um dia só pra mim não. Não é desse vício não. Porra é esse? Ô filho, vem aqui pra mim. Você bate punheta toda hora? Não, eu não sou viciado. Eu tenho um dia, tipo ontem, ontem foi terça. Toda terça é dia pai. Toda terça é dia de punheta? Toda terça é dia de pessoa né? Ontem eu bati muito, então hoje não fui nenhuma hoje. No máximo quando eu cheguei em casa, uma só pra dormir. Eu não consigo dormir sempre. Você não é viciado? Não, eu não viciado não sou, mas pô, tem que ser pra dormir que eu consigo dormir. Vai ser no dorme com ele. Mano, eu gosto muito também de bater. Não, eu gosto muito de bater o punhetão também, viado. Que? É verdade, irmão. Tá aqui no rosto. Não, não tem uma rotininha de boa não? Não, eu tenho uma rotininha, mas às vezes pra dormir, irmão. Dorme como? Você não tem tempo pra dormir, você tem tempo pra bater punheta. Você dorme, ué? Sempre tem tempo pra bater uma punheta, chefe. Tu dorme, ué? Sempre arruma. Você bate uma, viado? Ah, claro que eu tô louco. Não, que não bate. Malteta aqui. Você bate? Sempre tenta que você brinca com boca. Não, brinca com boca. Brinca sempre tenta. Rola um salário de fruta, vocês dois. Brinco nada. Rola. Rola de fruta, vocês dois. Rola de fruta, vocês dois. Não rola nada. Rola, claro que rola. Você que gosta de bater, pai. Você acha que deu um boquinho, não rola nada assim? Rola um champi-tubes. Rola assim, rola assim. Um molho roxo. Você é louco. Molho roxo. Rola assim. Você vai soltar também. Rola a foto, tolete. Toto é foda. 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 É foda. Toto. Tem que achar seu memóvio aqui. Rola, né. Toto. Toto. Que rapazinho aqui. É isso, cara. Você é lixo, agora você é lixo. Agora você é lixo a fã. Agora você é lixo a fã. Agora você é lixo a fã. Você é viado, mas não é nosso amigo. O cara comentou aqui, ó. O bocadas tá desandado nas lives. Não, é porque eu parei de fazer live mesmo. É tipo... Mas vou te falar a verdade por quê. Tá ganhando grana com outras paradas, mano. Tá. Não era live por amor. Não era por amor. Era, irmão. Era, irmão. Por que que você não faz? Você acabou de falar que você tem uma terça que você bate sete. É. Por que que você não tirou a quarta pra fazer live? Irmãozão, tá entendendo, pai. Minha rotina acelerada, irmão. Tipo, porra. Eu vou dormir umas quatro da manhã. Acordo o quê? Duas horas da tarde, pai. Eu vou na academia. Eu vou na academia. Eu vou na academia. Bufo, bufo. Pega os peitos. Que academia que você tá lendo? Que academia que você tá lendo? Não sou eu dele. Toma vergonha, você é mentiroso do caralho. Eu tô mostrando o Projeto Shape. Que shape? Foi lá no Cariani, meteu a do louco. Meteu o macho do Cariani. Tira a camisa aí, Boca. Porra. Projeto Shape? Caralho, mano, Boca é muito mentiroso. Eu tenho uma na academia. Muito sete e uma. Tá, aí você tá indo dormir quatro da manhã. Você tá fazendo o quê? Eu assisto filme de terror com o meu parceiro Toto. O terror, o terror. O terrorzinho que rola e a pipoca junto. Isso aí, essa história é velha, né? Essa história aí. Não fala pra gente não, Pai. Você, Viá. Você que é o Toringa, Pai? Rola pra você. Vai, vai, vai. Mano, não dói o pescoço de vez em quando, não? Vai, vai doer o seu. Por isso que eu tirei do meu. Mano, fala aí. Qual a sua vida corrida ainda? Dá tempo de você dar uma cevoada ainda ou parou? Aposentou. Lógico que não. Ah, não. Ele tava namorando esse dia e parou. Tu não tá namorando mais, não? Não. Eu fiquei solteiro faz pouco tempo. Mas eu também não gosto de ficar muito solteiro, não. Nem eu. Mas a gente vai ficar atrás do Rio, né? É foda solteiro, viado. É isso mesmo. Mas o bode é pressão, né, viado? Namora o Július aqui, paixão? Namora o Július? É sempre o papo de mim. É o pai dele, é o putão. Senta aí, caralho. Tá ouvindo o papo da hora aqui, rapaz. Repetir, mano. Ser casado é bom, velho. Namorar. É isso mesmo. Chega o final de semana, filme. Se bem que você não tem final de semana, né? Só que o bagulho também, bagulho foda. É, o bagulho tá foda. É verdade. As mães embaçam, gay. É louco, viado. É isso mesmo. A minha chegou dando tapa na cara, minha. É louco, velho. Não, às vezes eu sou assim, na semana eu quero namorar. E sábado e domingo eu quero ir pra aquela festinha. Quem, mano? Papo reto, viado. É isso mesmo, pai. Não dá nem com vocês. É um bagulho absurdo. A sua foi tapa na cara? Foi. Difícil, difícil. Chorei pra caralho. Não foi nada. A minha foi um facado e já bateu na cara. Olha aí. É isso mesmo. Não, mas eu gosto de mulher doida. Se eu quiser uma manha calma, eu caso com o pé de alface. Você namorou com a Rita da vida, diabo? É resenha ou é verdade? É verdade, cara. É verdade, cara. Eu gosto de mulher doida. Doida. Que é isso, mano? Doida. Boca desgramada. Não, mulher tem que ser doida, mas mulher não pode... Não pode invadir a privacidade. Eu acho que mulher tem que ser doida, né? Está mal invadindo, meu patrão. Que privacidade, cara? A mulher dele deu uma facada. Privacidade, tipo assim... Olhar o celular toda hora. Tem a cena do seu iCloud. Pode falar. Você é louco, irmão. O bagulho é as minas. As minas estão avançadas, gay. Você vai achando que você está liso. As minas já estão com a cena do seu iCloud. Já estão sabendo o local que você está. Ai, você nem falou. Você nem sabe. É, pai. O bagulho está modernizado, pai. Localização. As minas estão hacker, irmão. É, irmão. Vai. Hacker, pai. Está sabendo de tudo, pai. Vai pensando. É, vai pensando. É, vai pensando. É isso daí que o negão foi pego no cabaré, ó. É. É isso daí que o negão foi pego no cabaré, ó. É. Caso a mulher já deu logo. Eu falei, cara, estava ruim. Estava ruim. Eu falei que eu ia. Estava fazendo a segurança do MC. Aqui, a segurança. E tudo? É mesmo, mano. Com duas mãos. Com duas mãos. Minha menina sabe onde eu estou sempre mesmo, véi. É, pai. É que o celular entra no buscar. Mas ela sempre sabe onde eu estou. Ah, não. Mas não. Da hora. Aí é de boa. Aí é um relacionamento estável. Um relacionamento saudável. Aqui, ó. Saudável. Quem você quis saber onde sua mãe está agora? Aqui. É só botar aqui. Nossa, o Boca. Ó o Boca, viado. Tem o bagulho da mãe dele. Aqui, ó. As minas agora estão com isso aqui, rapaziada. Ó. 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 Novo bagulho que as minas desbloqueou. Que as minas estavam fazendo, rapaziada. Se liga na visão. As minas estão pegando a localidade de onde vocês ficam. Aqui, ó. Indo pelo localizador do celular, ó. Ó. Aí se você estiver fazendo qualquer tipo de coisa. Ó lá. Ó lá, ó. Oi, ó. Oi aqui. Rua. Não sei o que, não sei o que lá. É onde a mãe do Boca das tá. É. É assim que tá, tá? O bagulho tá moderno. Tá moderno. Tá moderno o negócio. Não. Gente sem fronteiras. Sem limites. Sem limites. Iphone. Você ganhou? O que? Oi, tá tudo bem? Você que é minha mãe, né? Presença, Coringadas. Que isso, hein? 450 mil. Tudo bem? Olha isso, hein? Esse atrai sorte, ó. Banhados das joias. Que isso, tá tudo bem, né? Joias de diamantes. Tudo bem, Boca? Oi, gente. Tudo bem? Ficou com boa vergonha, Boca? Ficou com boa vergonha. Ficou com boa vergonha. Eu tô de olho em tudo. Você já sabe quem esse cara aqui é, né? O que? Galarico safado. A minha mina ali, ó. A mãe dos outros. Oi, Boca. Oi, Boca. Oi, Boca. Oi, Catrô. Oi, Boca. Oi, Jeitão. O seu filho já deu ideia na moeda do parça? Não, você é muito, né? Você respeita. Eu que ajudei ele a namorar com ela. Isso não é mal. Escapo masculino. Eu que ajudei ele a namorar com ela. Mano é mano. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas você viu o que ele fez? Ele falou aí, tudo bem? Abusado, né? Que abusado, rapaz. Só os dois de vez em quando, né? Ai, ó. Vixe. Ele é atacante. Ele é novo, né? Até hoje? Não, até hoje não. Ele mandou já. Ele tá vendo? Recentemente? Ele já não manda mais não. Ele agora nem... Só não é porque eu falei quando eu pensei. A gente era amigo. A gente era amigo. Era amigo não era igual, né? Pode crer, mano. Agora eu já tô crescido. Fala, Trupa. Pode deixar isso aí. Não, não. Pode parar. O bagulho aqui é agora. Vai pro sério. Boca tava dando umas rameladas. Nós trocamos umas ideias. Não, calma aí. Não, agora é sem putanhagem. Sem putanhagem. Ele tava dando umas rameladas. Eu e o Daniel trocamos umas ideias com ele, né? Falou pra ele, ó. Cê tá ficando grande. As suas molecagem já daqui a pouco. Ninguém vai entender que é molecagem. Cê tá grande já. É. Uma hora outro cara vai cobrar. Dando ideia na mulher dos outros. Dando ideia na mulher dos outros. Cobiçando a mulher dos outros. Outros bagulho que ele também tava fazendo. Tava feio. Nós trocamos ideia com ele. E agora ele tá mudando. Dá pra ver que ele tá ficando... Antes ele falava que a galera dava risada hoje em dia. A galera dava risada mais, pai. Entendeu? Mas cê parou com isso? Não, ele sabe. Você é um maluco que tá ali faz tempo, pai. Não, não. Ele sabe, ele sabe. Ele tá querendo rir aqui, mas esse bagulho é sério. Não, eu não tô rindo não, pai. Eu trocamos ideia, pai. E o Daniel parou de falar com você uns dias. Cê tá lá em gol, Daniel? Não. Ele fez umas merdinhas aí. O Daniel não gostou. O Daniel colocou ele no lugar. Aí agora ele tá virando o quê? Homem. Já é. Não, eu já é. Parabéns. Faz uma declaração. Faz uma declaração de um ex-talarico. De um ex-talarico. Ó, Viammar, eu não sou talarico não, porque eu nunca consegui pegar a mulher de ninguém, ó. Não, talarico, irmão. Totalmente. Só de ser cobiçado. Só de imaginar a mulher dos outros, cê já tá no erro. Já tá no erro. Mandou oi. É, manda oi, comentar na foto da mulher dos outros. Até curtinha no histórico, pai. Curtidinho. Até curtinha no vídeo. Até descascada dava. Se deixar do jeito que esse é taradinho, né? Imagina. Isso já tava nossa ideia comigo, Xará. Cê ia ver como funciona, hein? Tipo assim, ser talarico é o quê mesmo? Tipo... Mano, talarico... Só de você pensar. Só de você pensar. Só de você pensar. Só de você falar assim. Não, imagina se... Não, um dia será que... Então se tipo... Não o que eu acho, tá? Se eu achar tua mulher bonita, eu já sou um talarico? Sim. Já. Lógico. Se eu achar bonita, mas não mandar mensagem nem nada, eu já sou. Sim. Só de achar. Só de achar. Pode nem achar. É igual homem. A minha mulher pra você tem que ser homem, entendeu? Tem que ser homem. Tem que ser homem. Tem que ser homem. Que nem cê fica fazendo uma... Posso falar? Fala. Eu não acho legal quando eu vejo, certo? Eu vou me posicionar porque eu não acho legal. O parceiro não acha da hora. É a hora da verdade. Quando cê fica de olho lá na mulher do John lá. Eu vejo. Eu vejo você falando da mulher do parceiro. Eu vejo. É que o parceiro gosta de você. Se fosse com a minha, aí vai te afogar, mano. Afogar, filho. Irmão, tu anda com o cara, mano. Te leva pras viagens juntos. É. Eu vou falar a verdade, né? Talarico. É safadinho. Esse papo é uma puna calúnia. Posso botar esse papo na mesa? Eu boto mesmo. Esse papo é uma puna calúnia. Por que? Tipo, tava eu, o John e a namorada dele lá em busca. Aí, mano, eu tava jogando Free Fire. Só que eu gosto de jogar Free Fire por cima da coberta. Certo. Aí, mano, eu botei a coberta pra cima e fui jogar Free Fire com os caras no Discord. Puf, subiu o capa. Cê sabe. Já jogou o Fire. Quando sobe o capa, a mão sobe também. É. Aí, daqui a pouco. Mas ele tava subindo tipo assim, subir o capa? Com a mão assim, ó. Com a mão. Aí, tava jogando. Vou botar aqui. Aí, daqui a pouco, pai. Maldita hora. O... Como não... O barrigudinho, que era o namorado da mãe do John, entrou no quarto pra falar alguma coisa comigo. E eu tava subindo o capa. Ele falou... Olha o que ele falou. No outro dia, irmão, quando eu acordo, a notícia espalhou pela casa. Que... 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 Peraí, então cê foi forjado? Fui forjado. Fui forjado. Fui forjado. Me forjado. Ei. Cê tem que tomar vergonha na sua cara. Irmão. Agora... Não. Cê é maloqueiro, rapaz. Mas deixa eu te falar. Cê é maloqueiro mais da Bahia, porra. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Tinha o som do jogo. Irmão, se eu tivesse batendo punheta. Como ia ser pra mulher do John, se tinha a mãe do John e a mulher do cara na cara. Eu não podia estar batendo punheta pra tigreza vir, pra outras mulheres. Por que tinha que ser a mulher do cara? Me fojaram. Me fojaram. Me fojaram, irmão. Não, mas e o som do jogo do capa? Não tinha? Não tinha nada. Outras horas silenciosas. É, o cara falou que não tinha barulho. Não tinha nada. Mas era silencioso, irmão. Que eu gosto de jogar, pai. Tá na corda, rapaziada. Na... Eu pensei... Eu não sou um cara igual... Aí o John falou o quê? Não. Tipo aí eu contei no outro dia a notícia. Hum... Já sabemos. O quê, rapaz? O quê? Batendo punheta pra mulher do cara. Irmão, me tem que cair. Batendo punheta pra quem? Pra mulher do cara. Nossa. No outro dia já tava na internet, pai. Já tava na boca no... Juntando em live. Ah, que eu sei lá. A boca tava batendo punheta pra minha mulher do cara. Irmão... Você vai se posicionar certinha a partir de hoje. Você vai parar de ser talarico. Vai parar de ser pilantra. Entendeu, parceiro? Irmão, aí como fica eu? Aí eu vendo um clipe assim. Como é que fica eu? Agora quem vai acreditar que eu não bati punheta? Aqui, ó. Eu não acreditei. Tá no meu coração. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Você já mostrou uma parte de mulher pra mim assim, ó. Mas como é que eu tava batendo punheta pra mulher do... Como é que ia adivinhar se era mulher do cara que tava na minha tela do meu celular? Era terça ou quarta? Hã? Era terça ou quarta? Mano, eu não sei como adivinhar, mano. Não, mas tem que saber como é que você não fala. É. Terça ou quarta? Você tá em várias evidências aí já. Mano, eu tava naquele... Tava assim. Mano, o maldito... Mas se for uma terça-feira... Tá, foi uma terça-feira. Naquele dia... Ah não, calma aí, ó. Mais uma punheta, irmão. Tipo assim, você tá jogando, sério? Tá jogando. O jogo é aqui. O pau é aqui, irmão. Como que cê tá, hã? Calma pra mim. Embaixo da coberta. Cabeça tá igual, velho. Fechei a coberta. Tava aqui, mano. Ah, tá. Entendi, hã? Entendi. Entendi. Eita, vamos, hã? No outro dia a notícia já tava escorrendo e eu tentando explicar. E não, eu tava jogando Free Fire aqui, Free Fire. Aí o cunha... Aí eu tentando falar pro namorado da mãe do Jô, irmão. Cê tem certeza que eu tava fazendo isso? O cara tá... Aí levaram na brincadeira. Quando eu vejo até em live pela internet correndo, pô. Correndo, falando que eu bati pro namorado. Mas e um vídeo que eu vi, certo, parceiro? Um vídeo que eu vi, acho que... Eu não sei se eu tô falando merda. A mulher do Jô desce do carro. O Jô tá no carro, assim. Aí cê... Cê pedi dar umas olhadas. Cê dá umas olhadas pra mulher do cara. Porra, olhada todo mundo dá pra aparecer. Não, olhada não. Não, calma, calma. Eu vou desligar, rara. A mulher do Jô descendo do carro, aí eu olho. Eu olho como mais ou menos? Vai com aquele olhar de maldade? Não, eu quero saber... Tem a cara de maldozinho, você tem. Não, mas se eu olhar, pah, deve ser alguma coisa que ela ia cair, alguma coisa. Eu sou visionário. Eu sou visionário. Quando eu olho, alguma coisa vai acontecer, pah. Eu nunca, pô, cê acha que... Tá ligado? Cê cita, cara. Vamos! Ei, 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 ei. O Coringa chegou! O Coringa chegou! O Coringa chegou! O Coringa chegou! Vem aí, embrazado pra caralho! Embrazado pra caralho! Doido pra bater sem carro! O Coringa chegou! Vai, caralho, seu talarico. Não, talarico. Talarico de plantão. E outra, pai. Eu fazia essas porra aí quando eu tinha o quê? 13, 14 anos, né? Não, olha aí, ó. Hoje em dia cê mudou. 15, 16. Já tô emancipado, já tô 18 anos. Não, rapaz. Agora senta aqui, olha pra aquela câmera. Não, aí é foda. Senta aqui, ó. É igual de sentar no colo, né? Olha pra aquela câmera e fala, rapaziada. Eu mudei. Eu mudei. Hoje em dia eu sou um cara homem. Convença. Convença o seguidor que tá ali que você não é mais um sem visão talarico que nem você era um ano atrás. Pede mais novo. Um ano atrás não, pai. Dois anos atrás. Um ano atrás do talarico em quem? Pô, fala assim, ó. Peço perdão pelas minhas atitudes. Rapaziadinha, que é um novo boca de 09, sabe? Pô, 13, 14 anos. 13, 14 anos. Cê sabe como o pai era, né, porra. Tostesterona altíssima. Atirava pra tudo. Eu não sabia que ele era mulher de amigo. Não queria saber de nada. Não queria saber de nada. Eu só queria afogar o ganso. Então, rapaziada, desculpa. Pô, tá ligado? Agora um bocado de novo. Com visão, porra. Mulher de amigo pra mim. Ah, ela namora comigo. Homem. Fala aqui. Assim, ó. Bate aí. Mas essa, mano, aqui. Porra, aqui não foi. Aí, ó. E aí, cachorro? Cachorro não, parceiro. Cachorro. Cê não tem nem que tocar na mão. Cachorro. Tudo bem? É só aqui, ó. Tudo bem. A mulher do parceiro entrou ali. Boa, boa. Oi, patroa. Tudo bem? Já era. Tô tomando pra caralho. Tô tomando pra caralho. Tô tomando pra caralho. Tô tomando pra caralho. É, só isso mesmo aqui. O novo balcadar aqui, pai. Só mulher sorteira. Se tiver sorteira, puxa, eu mei mãe. Não respondeu. Dentro. Eu tô assim agora. Mas, mulher de amigo. É bom assim. Para o que? E aquela loirinha lá. Cê dá uma sabugada? Qual? Peraí, o Boca não é virgem não? Eu acho que é. Fala pra ele como... Fala pra ele como cê perdeu a sua virgidade. Fala. Só se for virgem da bunda. Não, fala como cê perdeu a sua virgidade. Fala pra ele. Eu tô emancipado agora. Tá correto não, é virgem. Não, agora ele tá emancipado, ele pode falar. Só da bunda. Só da bunda. Não, não, não. Vai, vai. Dá o papo. Como cê perdeu a sua virgidade. É que eu tô emancipado, eu posso falar agora. Tá ligado, rapaz? Tipo assim, eu tinha o quê? Doze? Doze? Tinha quentos anos. Não, agora o homem tá com idade. Quentos, 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 quentos. Tinha quentos. Tinha quentos, quentos. Tinha quentos. Tinha quentos. Tinha quinze anos. Tinha quinze anos. Já, já tô aí. Eu tinha quinze anos, tá ligado? Um belo dia. Olha o Joãozinho. Salve! Nós tá aqui na live. Votando para foder. Continua, irmão, vai. Esqueça, caralho. Pô, passa a voz da Giro louco lá, pai! No Giro louco. dá sua atenção já vou puxar o clipe já é isso se puder mandar alguma guiazinha aí pra mim entrar você sabe né é verdade é isso vou entrar já estou por aí aí agora dá o papo aí eu tinha 15 anos ligado cuzão tipo porra você sabe era terça-feira se batava com daquele jeito aquele jeito agitada eu quebrei um e porra liguei pra mim se ria eu tinha quebrou um e ligou pra mim eu tinha acabado de quebrar um e aí bora fazer alguma coisa hoje com meu lanche o cinema essa parada no cinema não quando ela foi com o meu lanche faz parada resenhar uma clareza de amigo chibata subiu de novo tomou um tadala foi meu filho mas não é toda hora toda hora tomou melzinho com tadala porra viado ele é da reboada mulher é fácil não tem de uma mulherzinha não pra me afogar o ganso nunca fiz essas coisas essas manias não sei como é porra na hora piscou o dedo pufo apareceu uma mulher na minha perna buf eu tenho mulher bufa ali olha para trás quando eu olhei para uma mulher que é isso mano eu já não sabia o que fazer pai nunca tinha visto uma mulher na minha frente perna começou a tremer mas teve que desenrolar porra eu não sei desenrolar até hoje até o seu mole botão mulher na minha frente agora porra calou a boca eu não sei falar mais nada ai pai só sei pai que a mulher falava comigo oi mudo eu não conseguia sair uma palavra da minha boca eu só conseguia falar na minha mente da minha boca não sai uma palavra a mulher que eu não sei o que daqui a pouco eu fui só sei que eu fui lá no apertamento alguém bateu a porta alguém bateu na porta lá vai para o quarto vai para o quarto correr meu deus eu soltei na casa cheguei lá no quarto tudo escuro a mulher lá irmão só sei pai que foi depois de um minuto acabou tudo um minuto de duração um minuto que ela chegou lá mano a mulher chegou lá ela fez alguma margem que me um minuto tinha acabado tudo uma pedala de a corrente do grupo a regação a corrente de um minuto eu vou me sentir barco ele saiu do quarto gritando eu não sou uma vida porra e eu flutuava eu pulava assim eu li para o céu isso aqui é bom depois eu te coloquei lá gostosa gostosa você conheceu a vida mano mas um minuto mesmo o chiringado se gozou todinho não mas ela teve o mesmo tempo que o sei cuzão se ela não se desfrutou também o problema é dela é mas foi o mesmo tempo que eu burro mas hoje em dia o desempenho melhorou já não não consigo falar com mulher do mesmo jeito mas sai uma palavra ou outra como é seu nome sair da idade e aquela de los angeles lá loirinha lá não rolou nada irmão nada não se abugou nada irmão nem nem porra fiquei que nem entregador de pizza só nem nem o cheiro sentimos é mas desenrolar inglês ainda é difícil né não era brasileiro mas nem o português tá saindo mano é porque eu não sei não consigo desenrolar com mulher não mano é aonde eu nasci eu tipo só era mais porra só com toque só fica não as idéias de uma série não tinha mulher no meu convívio entendeu pai era só com os parceiros ali a tarde toda mas depois que você virou boca um tanto de gente fala ó o boca e tal você não consegue tipo e aí beleza não brigar se a minha fã tal da hora que você tá aqui você já começou as fontes não não nunca já sim pode ser mentiroso você conhece caralho ele conhece ele comeu a carinha dele nunca 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 é certeza porque quando a fã vem pai só eu tiro foto mas não consigo não sai um diálogo prazer e tal prazer o que pai pai eu não sei o que acontece aqui ó eu tô trocando ideia pra caralho mas quando chega eu não sei o que falar não sei o que fazer eu não sei o como eu achei vira mudo mano é tipo congela pai tipo eu fico tímido e a mulher fala assim ó ah você tá tímida aí que me fode mais mas aí que não sei onde fica a cara mano quando alguém fala aí você tá meio tímido tá meio nervoso aí já era irmão não tô não tô não com mulher não consigo desenrolar agora eu botei você você não é não pra gente namorar nem nada botei você na minha cara pra tu ver se a gente não tô em português claro agora bota a mulher então sempre que eu ver você né não conversando comigo eu tenho que me sentir ameaçado sim porque aí tem alguma coisa de errado beleza beleza tranquilo fiquei mais à vontade agora boca tá falando aqui o que o chat tá falando mano eu só vi o chat rachando até agora e falando live pix mano já viu que que é live pix bota live pix aí pras vozinha falar as vozinha as vozinha fala não 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 live pix aí tudo vai falar ô Rihanna nem querendo par mano não não é pedindo não você podia lançar umas prévia pra nós aqui no ao vivo hein ah tem um moto hein mara cadê tem uma jbl aí ó o tamanho cadê meu celular vai lançar mesmo mas vai vazar deixa vazar deixa vazar deixa vazar é mesmo não então traz essa jbl aí pai deixa vazar essa porra tem umas inéditas aí vou até tirar o ad então deixa vazar deixa vazar deixa vazar deixa vazar deixa vazar deixa vazar não né ô coringa como que é tá 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 peraí eu posso ver outra música mano conta só uma nova música por favor essa aqui é boa lá boa lá boa na vida boa na vida é linda mano vai escrever assim MC Luke quebravo caras eu faço eu tenho música nova estourou não estourou toda hora toda hora trabalhando aceitar cancele. Aí cadê? Cadê? Sai daqui para o estúdio. A música fica pronta estourou, mano. Dá para dar uma folgada, mano. Estourou, vou meter marcha de imagem. Essa aqui não estourou, continua. Sim, porque fica assim, até nós se estruturar, né, irmão. Tem que ir atrás, né? Cury, você não quer se eu to da live? Todo dia é a constância, tá ligado? Qual que é o nome dessa máquina ali? Segura o Bluetooth aí que vai aparecer, Eu tô ficando calvo eu, hein? Tá mesmo. Não, não é possível. Faz isso também e fica pintando o cabelo toda semana, né, irmão? Tá não, tá não, tá de boa. Tá suave, né? É só o carregador pra mim portátil. Toma aí, pai. Ô, irmão, eu fiquei mais bonitinho desde quando você me viu pela primeira vez. Esse aí é o 15, né? Ô, Coringa. Fala aí. Eu fiquei mais bonitinho desde quando você me viu pela primeira vez, irmão? Lógico, bocada. Não, você tá arrumadinho. Melhor, viado. Tá lançando umas luzes, pá, né? Melhor o que você tem que ser, desde quando você me viu pela primeira vez. Dois. Caralho, dois. Desde a época do Pão Cupão. Não, dois de dez. Meu, você tá bonito, coi. Trezentos e dez. Um de dez. Muitos, mano. A live, a live, a live sempre... Live sempre cá, mas eu vou voltar. Dois de dez, né? Mano, live tá foda, mano. É porque eu sinto muita preguiça. Eu não consigo ficar sentado. Cinco horas sentado. Mas tem que jogar alguma coisa, mano. É o que eu falei. Agora há pouco. A gente tinha montado uma roteira aqui pra trocar ideia e tal, ficar perguntando. Agora que a gente fez... Não, mas esse aqui é muito melhor, mano. Mano, trocar ideia, tipo assim, perguntar pra você aí, Ria, tá bem, mano? Como é que tá se afazido? Ficou? Mas tipo, pareceu um gato. Vamos pra Miami, cuzão? Porra em um preto, soplou a raça de cabelo. Tipo assim, o que nós tão fazendo aqui agora é muito difícil fazer sozinho. Quando eu tô sozinho, eu tô jogando alguma coisa, mano. Tá jogando que jogo, pai? GTA? Cara, Fifinha, um CSzinho, um Valorant, um COD. Vamos jogar então, moleque, porra em dois? Pode vir. FIFA? Mano, mas cadê? Ei, FIFA aqui. Qual é que tá ali? Ei, FIFA. Pô, bota ali pra jogar um jogo de terror. Ô, MCM, bora o FIFA nós dois. Não carregou, não? Bora o FIFA nós dois, pai. Hein, gordinho, bolorô? Calma aí, mano. Carregou? Vai botar as prévias, pai? Vou. Que isso, moleque. É uma prévia boa com o Matuê, hein? Vivo o DJ, a mais eu sou filho. Essa já lançou, bu. Tá vendo? Tá sem antelas? Cadê? Como é que faz? Para liberar o som aí. Vivo o DJ, a mais eu sou filho da noite. Se ela quer estraga, do que tem nessa roupa. Tá interessada, mas eu não vou me envolver. É aquela cifra de santa, mas eu tenho... É JBL, parte, boxe, 310. Isso, isso, isso. Então por que que não tem isso? Tudo mais. Aí, conectou? Foi, foi. Conectado já. Mas não tá indo, não tá conectado. Não tá no volume baixo, não? É, não tá. Vê se não tem nenhum cabo atrás dela. Conectado, desconecta tudo aí, véi. Tem saúde e energia. Ai, viado, minha bunda tá doendo essa cadeira. Ixi, cedeza que você brincou com o Tota hoje. Não.